O que você vai fazer, Exile, quando não há nada mais para viver ou morrer? Exile 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 Vá atingir o sangramento para eles. Não tem arqueiro, cara. Onde é que está esse arqueiro? Seu coração vai ser ateu. Nível 2 esse, vou usar esse arqueiro aí, cara. Estão lá em cima. Ufa. Olha os caras atacando aí, moleque. Ah! Yolk, o que foi isso? Vai sangrar, filhinha. Vai sangrar. Eu vou minhar o bolo! Eu vou minhar o bolo! Me ajuda! O que é que está esse arqueiro maldito, cara? Mano, Fleta! Não, não! Cuidado! Especial. Cuidado! Música Essa horda deve vir mais forte Ao lanchar, eu tenho um esforço com os brinquedos E bureaucre não, é parceiro Isso aí Vou fazer um esforço A gente tem um esforço Não vou deixar Ou o que é A gente tem um esforço Acho que não é lá em cima, acho que é aqui embaixo Deixa eu dar um confere aqui na frente Cara, será que eles estão na parte de cima da base? No princípio aqui está ok Opa, embaixo Três caras aqui, maluco Que isso, cidadão Achando que está em casa Mais aqui na porta da frente Esse cara está até bugado aqui Caraca Vou pegar a distância dos caras aqui sem ter errado E meter o sangue da Dagnese Mas aí sangra até a morte Esperar a vida Essa escuda é chata pra caramba Ah, meu arqueiro maldito Porra, vamos lá estamina, caramba Eu vou morrer, cara Puta merda Eu tenho que esperar a vida Isso não tô fudido Essa flechada tá muito forte Porra, maldito Eu vou fechar por você Traindo eles pra fora Jog vai ter sua soul Onde está esse arqueiro, cara? Esse arqueiro está me maltratando Ai, galera, cadê você? Ai, galerinha, cadê você? Olha o cara lá, ó Filho da puta Ah, cara, cadê você? Ai, só morre, só morre Agora tu vai ver que ele de merda foi pro saco Caraca, moleque Deixa eu tomar uma água Ah cara, será que tem mais uma horda? Se tiver mais uma horda eu não vou resistir sozinho Só pra vocês terem uma ideia galera Eu vim Eu vim rushando Na correria daqui de cima Desta base Até aqui Pra defender a base Até esse ponto aqui Vai ter mais uma horda hein Vai ter mais uma horda de ataque Não sei como é que vai ser Valeu Vai ter mais um Vamos esperar um pouco, vamos esperar um pouco, um que tá bugado aqui galera, ó. Vamos ter sangramento nele. Que maldito. Beleza cara, acho que só faltava esse cara aqui pra finalizar. Caraca moleque. Conseguimos defender a base aí galera, maravilha. Esse foi o primeiro ataque aí, que a gente sofreu na base. Agora diminuiu a barra aqui galera, ó. Medidor de hecatombe. Quando essa barra aqui enche, nessas demarcações aqui, tem um sinal de ataque à base. Foi o que aconteceu aí, deu toda essa correria aí. A galera do clã tava offline e eu acabei tendo que fazer toda essa mão aí pra conseguir chegar a tempo aqui e defender a base. Mas, finalmente aí conseguimos, deu tudo certo. Ok galera, esse vídeo tá ficando um pouco grande e esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Se possível, compartilhe com seus amigos, comente na descrição e se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!